no caso de um apoio ou de uma aliança com o PSB do Paulo Skaff, você acha que vai por terra? Não, acho que não. Vai com aliança com o PSB de outras pessoas que têm uma história de esquerda mais socialista do que o Paulo Skaff. Ou seja, o PSB não é o Paulo Skaff. Mas ele seria a foto do PSB, né? É, mas não sei. Aqui no Estado de São Paulo nós temos a Luísa Andina, por exemplo. Nós temos outras pessoas que são históricas do PSB e que têm uma história de esquerda, de atuação de esquerda dentro do próprio partido. Diferentemente do Paulo Skaff que entrou agora recentemente com a candidatura. A nossa visão em relação ao Estado de São Paulo é que nós também não temos no Estado de São Paulo um projeto que enxerga o Brasil e o Estado a longo prazo. A questão do planejamento, a questão do licenciamento. Aqui a única coisa que a gente tem é presídio e pedágio. Presídio e pedágio. Pedágio e presídio. Pô, tá faltando, né? E quando tem alguma obra, é obra financiada pelo governo federal. Ninguém fala, né? Então eu acho que a gente precisa fazer esse debate na sociedade brasileira e aqui no Estado de São Paulo também fazer mudanças para avançar a mudança do Estado de São Paulo. É difícil. Não sei se a participação chega nesse tamanho de participação, mas está no palanque. A CUT que está ali, que tem essa posição de representar os trabalhadores e ver, por exemplo, o PT, na qual a ligação é direta de vocês, poder apoiar ou ter o Paulo Skaff como vice do mercadente? Não, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é o papel da CUT, a outra é o papel do partido. O papel da CUT não é discutir se vai ser, por exemplo, a CUT não foi chamada para discutir se o aviso de mercadente vai ser o candidato. É uma decisão do partido. Aqui tem vários militantes, também com o presidente da marca do balão, inclusive, tem vários militantes e vários filiados que são filiados ao partido político e que ou acompanharam, ou até ajudaram a tomar essa decisão, por exemplo, dentro do PT. Mas a CUT é mais ampla do que isso. Tem muitos dirigentes dentro da CUT que não são filiados ao PT. Tem muitos dirigentes da CUT que não são filiados a partido político nenhum. E tem dirigentes da CUT que são filiados ao PSB, são filiados ao PCdoB, são filiados ao PDT. Tem dirigente da CUT que é filiado ao PMDB. Tem dirigente da CUT que é filiado ao PSDB. Você tem sindicatos espalhados no Brasil inteiro com uma realidade regional absolutamente diferenciada. Então, acho que isso, primeiro, garante a riqueza e a grandeza da CUT, que é essa sabedoria de ter independência e autonomia frente aos partidos políticos. É lógico que, do ponto de vista político, no Estado de São Paulo, há companheiros e companheiras dentro do PSB que também têm uma visão de que as posturas do Paulo Schaaf ao longo do último período, principalmente durante a crise, não ajudaram muito. Pelo contrário, vão numa linha absolutamente contrária àquilo que a gente sempre defendeu. E temos feito esse debate. Agora, é um debate onde nós entramos nesse debate com a nossa plataforma. Então, quando a gente fala, Dilma, não é porque é Dilma a qualquer custo, a qualquer preço, qualquer... Não, é Dilma, mas, olha, Dilma, nós temos uma pauta que nós queremos ver implementada aqui. Temos compromissos partidários para implementar essa pauta. Da mesma forma, vamos fazer isso aqui no governo do Estado como mercadante e com a esperança de ter mudanças que vão na linha dos trabalhadores, que é aquilo que nós estamos defendendo.